30 anos é o tempo da pérola e a pérola só é verdadeira se ela sofreu a dor e ela reagiu Deus está dizendo, só tem um jeito de se voltar a essência, é pelo arrependimento E o que é arrependimento irmãos? Arrependimento é uma dor profunda Arrependimento é mudança de atitude Aquilo que eu fazia eu não faço mais Aquilo que era o desejo da minha carne, eu vou esmurrar a minha carne Para que a minha carne seja subjugada ao evangelho do Senhor Jesus Cristo Eu quero que as pessoas olhem para mim, vejam menos de mim em mim e vejam Jesus na minha vida As pessoas quando começarem a conviver com você vão dizer Verdadeiramente eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus Porque a palavra de Deus na sua vida é verdade E a palavra de Deus